Bolsonaro anda insistindo, inclusive na grande mídia, sobre a tarefa dos alunos de filmar professores. Os alunos deveriam filmar os professores, porque esses estariam fazendo doutrinação em sala de aula. Bolsonaro, não acredito que ele, nesses últimos 30 anos, tenha entrado numa sala de aula. Duvido que ele tenha ido no colégio dos seus filhos, nas reuniões. Não sei quantos anos tem a filha dele, não sei se ela já está na escola, mas duvido que ele vá. Ele não me parece ser uma pessoa que se interessa por a educação das outras pessoas que estão sob o teto dele, ele pouco liga para a educação. Ele entende educação apenas como disciplina no sentido de fazer flexões de braço. Ele confunde patriotismo com flexão de braço. Ele confunde disciplina com ordem no sentido de obedecer ordens. Aliás, ele não sabe nem obedecer ordens, porque ele foi expulso do exército, foi expulso das forças armadas por indisciplina. Mas ele agora insiste nisso. Ele está com esse terrorismo em cima dos professores. Os professores, como eu, trabalhei em escola rural, trabalhei em escola particular, na cidade, trabalhei em escola pública, trabalhei depois 40 anos, 30 anos na universidade. Eu sempre gostava que filmasse minhas aulas. Antes mesmo da internet, eu adorava ter uma filmadora para filmar. Tenho aqui um, lá atrás, se vocês olharem lá, lá atrás, aquilo lá, é uma Super 8. Tem uma Super 8 lá. Eu filmava aulas de Super 8 para deixar guardado. Na universidade, eu sofri invasões, invasões de sala de aula por grupelhos, que se diziam de esquerda, inclusive, para acusar o que eu fazia em sala de aula como sendo de direita, porque eu exigia que os alunos lessem. É gozado isso, né? Eu gosto tanto de filmar aulas que eu faço vídeos das minhas aulas depois que me aposentei. Agora estou aqui conversando com vocês, gravando. E, diferente do Bolsonaro, se eu estiver em uma entrevista pública e alguém fizer uma pergunta para mim, por exemplo, sobre o Egito, eu respondo. Ele não. Então, os professores, a maioria são como eu. Eles não têm medo de fazer absolutamente nada. Eles fazem as coisas completamente corretas, né? Agora, o que é preciso deixar claro para o Bolsonaro é que esse terrorismo dele é inconstitucional. Porque filma a minha aula se eu deixar filmar. E, mais do que isso, ninguém mete o bedelho em aula de professor porque a Constituição proíbe. Tem um sujeitinho que me escreveu aqui dizendo que o Bolsonaro arrebenta com a LDB com uma penada. com uma medida provisória. Mas não é a LDB que garante a liberdade de expressão para os professores em sala de aula. É a Constituição brasileira. Bolsonaro não quer obedecer a Constituição brasileira. Mas ele vai ter que obedecer. E a nossa Constituição é, sim, uma Constituição liberal olhando para a esquerda. Ele vai ter que obedecer a Constituição liberal olhando para a esquerda. Ele é de direita? Sim. Ele é de extrema direita? Sim. Ele é quase um neofascista. Se não é um neofascista. Mas ele vai ter que obedecer a nossa Constituição de 88. A Constituição cidadã do Ulisses Guimarães. Ele pode espernear, ele pode gemer, ele pode gritar. Ele vai ter que obedecer a nossa Constituição e daqui a quatro anos ele vai embora. E a Constituição fica. Então, o que eu estou dizendo para os professores é o seguinte. Todo dia levar para a sala de aula a Constituição. Todo dia. Comprem uma Constituição, ponham na pasta, ponham no bolso e levem a Constituição para a sala de aula. E deem aula sobre os conteúdos da Constituição. Se a aula não for pertinente, não for de filosofia, não for de história, não for de sociologia, se não tiver a ver com os conteúdos, assim mesmo. Num tantinho da aula, fale, olha gente, leiam a Constituição aqui, aqui, aqui e aí comecem a aula de matemática. Façam isso. Não estou falando só de usar a Constituição para se garantir legalmente. Podem fazer isso e devem. Mas devem mostrar para os alunos que nós, professores, temos liberdade de cátedra, liberdade de expressão e eles, alunos, também. E isso é resolvido de comum acordo entre aluno e professor. A sala de aula é sagrada. Os problemas de sala de aula são resolvidos em sala de aula com civilidade, com harmonia, com amizade entre professor e aluno. é por conta desta amizade que Paulo Freire se tornou referência internacional, por ele pregar isto. Não por ele pregar a briga, a insegurança, não para ele ouvir pessoas magoadas que não conseguiram fazer a escola. Então, Bolsonaro ouve lá o Olavo de Carvalho que não conseguiu terminar a escola, não conseguiu passar no terceiro ano primário. então tem mágoa. Ele tem raiva das pessoas que evoluíram, passaram, ele não conseguiu. A cabecinha dele não dava e ele teve que sair. Entendeu? Então ele tem mágoa, ele tem raiva de professor, ele tem raiva da escola, ele tem raiva da USP. E ele catalisa a raiva de outros fracassados para ficarem raivosos. Isso não é ser educador. Por isso que eles têm raiva do Paulo Freire, porque o Paulo Freire pegava o quê? O ombreamento com o aluno. Tratar o aluno como aquele que também ensina o professor. Ensina coisas diferentes que o professor ensina para o aluno, mas também ensina. Essa relação pedagógica é uma relação amorosa. Não é uma relação amorosa no sentido de passar a mão na cabeça do aluno. É uma relação amorosa no sentido de fornecer instrumentos que o aluno não tem. E a hora que você fornece instrumentos que o aluno não tem, o aluno fornece outros instrumentos para você poder fornecer mais instrumentos para ele. Eles têm raiva do Paulo Freire exatamente por conta disso. Entendeu, gente? Então, leva a Constituição e ensine o que está na Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição avançada. Ela tem uma perspectiva trabalhista avançada. Ela tem uma perspectiva de proteção das minorias avançada. Ela, inclusive, é uma Constituição que dá direito das pessoas a ocuparem os prédios desocupados, porque a nossa Constituição diz que os governantes têm que garantir moradia para os habitantes brasileiros. Então, ela é uma Constituição que tem um caráter social muito forte. é por isso que, muitas vezes, os governantes de direita querem fazer valer outros princípios que não da Constituição, porque ela protege os direitos do trabalho, inclusive. Então, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque é importante o professor, de hoje em diante, nesses anos bolsonaros, saber a Constituição, levar a Constituição embaixo do braço e ensinar a Constituição. É muito importante isso, gente, que eu estou falando. Não deixem de fazer. Garantam isso para os seus alunos e mostrem para os seus alunos que essa escola de... essa conversa de escola sem partido é doutrinação. Por quê? Porque é doutrinação de direita. É doutrinação ilegal. Por quê? Porque é doutrinação contra a Constituição. Então, vocês professores que se rebelarem e ensinar a Constituição, vocês estão a favor da Constituição. São dois coelhos com a mesma cajadada. Vocês se protegem do ponto de vista legal porque vocês estão se expressando livremente e a Constituição garante isso e vocês se protegem no sentido que vocês estão dando aula de educação moral e cívica sim, ou seja, ensinando a nossa Constituição. Então, esse é o recado que eu dou para vocês façam isso e não deixem o ódio contaminar, o terrorismo contaminar, não deixem com que essa ideia de conflito, de conflito entre alunos e professores predominar. Esse pessoal adora falar contra a luta de classe, a luta de classe é do marxismo, mas eles fomentam a luta do indivíduo, eles fomentam a guerra entre professor e aluno, entre professor e diretor, entre aluno e diretor, eles não querem a coesão da escola, eles querem a destruição da escola, esse pessoal da direita. Então, sabe, é ensinar com a Constituição na mão e falar para o aluno, nós, esses professores, estamos aqui para ajudar vocês e qualquer problema aqui em sala de aula, nós vamos resolver aqui e se tiver um impasse, nós vamos conversar com o diretor, com a secretária de educação, mas é no ambiente escolar que se resolve problemas escolares. Estou dando todas as dicas aqui para vocês expulsarem esse espírito encrenqueiro que está encarnado na figura do Olavo de Carvalho, que como eu disse para vocês, ele não tem nada de bom no coração dele, gente, é pura mágoa, é pura inveja, é só coisa ruim, só coisa ruim, é aquela vontade de destruir o ícone nacional, a bandeira nacional levada pelo Paulo Freire para todos os países, todos os países querem copiar a nossa pedagogia freireana, e aqui dentro você tem aí esse pessoal que quer destruir, aqui dentro não, lá fora, porque Olavo se esconde lá nos Estados Unidos, porque se ele entrar aqui, ele recebe um oficial de justiça a cada cinco minutos, aqui no Brasil. É isso, gente, vamos na resistência, vamos na resistência, que esse recado que eu dei é exatamente o recado de como resistir, de como que os professores podem e devem resistir.